Aí meus amigos, vou gravar um parque aqui da praia de Miami, North Shore Open Space Park Miami Beach Aqui é o ponto do ônibus, o troll é de graça Esse ônibus aqui E aqui é o parque Quer dizer, tem vários parques assim Na beira da praia Tem banheiro público Tem espaço pra churrasqueira Aqui ó Fazer um churrasco Descansar Tem parquinho Tem banheiro Tem água gelada E aqui É o caminho da praia Olha o mação lá, que bonito, ó Verde Tem uma bicicleta cheia de bagulho ali, ó O homem tá dando a volta ao mundo Olha quantas bolsas Miami, tem um gato aqui, ó Cadê o gato? Vamos ver isso Vamos ver isso Isso aqui vai ser tudo cimentado É a calçada De frente pro mar A praia inteira tem essa vegetação E os prédios Ó, ó E o mar já está ali, ó Logo aqui Nossa, mãe Tem cachorro na praia Aqui a areia é estreita A pessoa pode passar o dia nesse parque aí Fazer uma comida Trazer as crianças A água é limpinha Limpinha Essas coisas que são algas Porque não é sujo Não é sujeira São algas marinhas Ali tem bastante Quantos prédios novos Vão sair aqui, ó Meu apartamento Quem sabe vai estar ali, ó Nesse prédio aí, ó Pra gente tomar E comprar na planta, né É bem mais barato Então, tchau